Fala pessoal, bem-vindo novamente à segunda parte aqui da nossa introdução desse curso de análise técnica. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a história da análise técnica, como que essa ciência foi formada através dos séculos, já é uma ciência antiga, como eu comentei, e também qual é a abordagem de mercado. Vamos começar a ensinar para vocês como entender o mercado através da análise técnica e suas ferramentas, entender essas expectativas do mercado. Pessoal, vale muito a pena ressaltar logo nesse começo. Nós não temos bola de cristal, a ideia da análise técnica não é adivinhar para onde o preço vai, mas até onde ele pode ir, qual é a tendência que ele faça, como está os padrões, como os padrões estão nos mostrando determinado movimento, determinada tendência com relação a determinado mercado ou determinada empresa, pelas suas ações, contratos futuros, commodities, como essas variáveis psicológicas que eu comentei, confiança ou a super confiança, a euforia que falamos, o pânico ou o desgaste de determinados mercados, como nós conseguimos analisar isso através dessa abordagem de mercado que é a abordagem técnica, a abordagem dos gráficos. Inicialmente, a análise técnica já tem uma longa data, já tem um histórico relevante que nós datamos desde o século XVII na Bolsa de Valores de Arroz do Japão. Foi um dos princípios das negociações de ativos financeiros, tinha os contratos de arroz, que no Japão eram muito importantes. E, finalmente, o Roma Muneriza, um grande trader, um dos maiores traders do mundo, uma lenda, inventou, inclusive, uma abordagem de mercado, que são os padrões de Kendall. Iremos ter um capítulo ali para frente somente voltado para os padrões de Kendall, devido à importância desse tipo de abordagem gráfica. Então, já aí no século XVII, com as negociações de arroz, a ideia é que os players começaram a pegar um papel quadriculado, aquele papel de escala, e iam marcando os pontos ali que eles observavam nas negociações. O preço máximo que foi negociado em determinado dia, o preço mínimo que foi negociado, qual foi a variação em determinado dia, qual foi o preço de abertura, qual foi o preço de fechamento, isso tudo é muito importante para a gente entender. Primeiro, o que aconteceu naquele dia e nos dias passados? Segundo, o que pode acontecer com base nesse histórico nos dias seguintes? Bom, finalmente, essas técnicas vieram para o Ocidente. Os mercados europeus e americanos começaram a se desenvolver bastante, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, a economia americana era muito pulsante e o mercado de capitais foi estimulado. Bolsas foram abertas em Nova Iorque, em Chicago, e alguns operadores, então, começaram a desenvolver essas técnicas de marcar nos papéis, nos papéis quadriculados, esses pontos e projetar neles determinados padrões, ou mesmo calcular, por exemplo, a média dos preços negociados no último mês. Será que é um fator relevante? Saber aí a chamada média móvel que temos plotado no gráfico hoje em dia, né? Vale ressaltar, naturalmente, na época, eles utilizavam o papel, né? Não tinham as plataformas gráficas avançadas que temos hoje, que fazem cálculos de indicadores técnicos em milésimos de segundos, né? Eles faziam tudo na mão mesmo e tinham um sentimento de mercado bem apurado, exatamente por eles traçarem os próprios pontos, colocarem aí, fazerem suas próprias planilhas, planilhas nesse momento, né? Em que o mercado se dava numa lousa grande de giz e as cotações eram colocadas com a pedra de giz, enquanto saíam os negócios no ambiente de pregão, né? Aquele pregão que o pessoal grita compra, grita venda, sai negócio, vai uma pessoa lá, coloca determinado negócio, saiu a tanto, né? E então, foram, começaram assim as negociações e análise técnica, muitas pessoas começaram a entender o sentimento de mercado através dos gráficos dos preços, né? E também do volume, se em determinado dia havia um aumento de volume de negociações, né? Muitas pessoas começaram a comprar ou a vender determinado ativo, né? Como que o gráfico se comportava a partir de determinado padrão, tá? Vale muito muito a pena, a gente vai voltar aqui no próximo capítulo, o Sasaki vai entrar na teoria de Dow, Charles Dow, um dos pilares da análise técnica clássica, desenvolveu realmente aí de maneira mais intensa alguns padrões, algumas leis que são leis fundamentais aqui na nossa análise do dia a dia, utilizamos até hoje muitos desses pilares da análise. Bom, como é a abordagem de mercado de um analista técnico? Como é a abordagem de mercado de alguém que tenta valorizar o seu capital através de operações no mercado financeiro pela análise gráfica? Bem, eu tenho plotado aqui no meu gráfico, tá? Aqui na tela, um gráfico muito importante que é o gráfico do índice Bovespa aqui através do tempo. Então, note as escalas primeiro, note que aqui são os pontos, né? O índice Bovespa, ele não se mexe através de preços, ele se movimenta através dos pontos, tá bom? 48 mil pontos, 56 mil pontos, tá? E nós vamos construindo esse gráfico, né? Aliás, esse é um gráfico de candles, vamos explicar certinho o que significa as barras vermelhas, barras verdes, essas sombras deixadas no padrão, iremos explicar no capítulo de candles. Então, note, pessoal, como aqui nós podemos vislumbrar um movimento otimista, um movimento de revalorização da Bolsa entre os anos aqui de 2003 e 2008, tá? Uma tendência de alta que chamamos, tá? Realmente, um movimento otimista que foi balizado aí por aumento das exportações, o país ia muito bem, né? O mundo inteiro ia bem, as commodities estavam em alta, então houve a valorização das nossas ações, das ações das empresas aqui e, portanto, o mercado como um todo, né? Subiu, tá? Agora, note como se comportou os preços aqui na grande crise de 2008, crise do subprime, tá? Note como os preços foram aqui ao pânico, pânico geral, tá? Tudo que levou praticamente dois anos para ser construído, em poucos meses, poucas semanas aqui, houve essa perda de valor de capital, né? Através aqui dessa queda e conseguimos vislumbrar muito bem, visualmente, através dos preços plotados no gráfico, tá? Finalmente, houve uma recuperação e note como nesse ponto, né? Durante aqui o ano de 2010, os preços chegaram ao patamar que foi a máxima aqui nesse nível e testaram esse nível, né? Todo mundo estava de olho naturalmente nessa máxima aqui para ver se ia passar, ultrapassar a máxima histórica ou se não ia, né? Como eu comentei, a nossa abordagem de mercado aqui é realmente de sentimento de mercado, né? São as fases, existem algumas fases de mercado, euforia, acumulação, né? Vamos ver aqui nos próximos capítulos, mas de maneira geral podemos vislumbrar através do gráfico que é o senhor absoluto do mercado. Os preços são absolutos, né? Não é, como eu comentei, por conta de elevação de margens de lucro ou valorização aí do patrimônio de determinada empresa. Vamos pegar um exemplo. Vamos colocar aqui que a empresa via varejo vendeu 10%, teve 10% a mais de lucro em determinado ano. Será que durante o ano, por esse fato, os preços subiram 10%? Será que subiram mais? Será que subiram menos, né? Existe essa baliza de abordagem dos fundamentos da empresa, que será o próximo tópico que iremos abordar. E, finalmente, existe a abordagem de sentimento dos investidores, das forças de compra e venda que estão substanciadas nos nossos gráficos, tá? A partir desses movimentos, então, conseguimos entender qual é o sentimento geral, qual é o sentimento específico, né? Em determinado dia, determinada semana, determinado mês, tá? Para fazer as nossas projeções e buscar as melhores alternativas de valorização de capital, seja no curto prazo, fazendo day trade, seja no médio, no longo prazo, aí sendo, tendo uma postura mais de investidor, né? De encarterar ações para, com o objetivo de bater a renda fixa, né? Na renda fixa, você investe o seu capital, você dificilmente terá perda de capital, tá? O risco é muito menor, mas o retorno potencial também é muito menor, né? Porque, normalmente, são balizados nas taxas de juros vigentes. Agora, conforme as taxas de juros sobem ou caem, a sua aplicação financeira se valoriza mais ou se valoriza menos, tá? Agora, renda variável, não. Renda variável já tem um risco muito maior, tá? E o potencial retorno é muito maior também. Então, a ideia é que nós aproveitemos as valorizações da renda variável, política, tá bom? Bom, vamos passar, então, a explicar um pouco como é a abordagem fundamentalista com relação à nossa análise técnica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí